Caroline Lombardi O programa começa com a entrevista da educadora Maria Alice Setúbal O tema é Brasil, Pátria Educadora Como deixar de ser apenas um slogan e virar efetivamente uma meta de governo? NECA Setúbal fala também sobre a sua experiência no IDS Instituto Democracia e Sustentabilidade E como foi coordenar o programa de governo da candidata a presidente da república Marina Silva NECA Setúbal, seja bem-vinda ao programa diferente A presidente Dilma lançou o tema Brasil, Pátria Educadora Como deixar disso ser apenas um slogan de marketing do governo do PT E virar de fato uma meta execuível? Então, acho que esse é o grande desafio desse governo Porque de um lado nós educadores saudamos com muita alegria Bom, realmente o novo slogan do país é Brasil, Pátria Educadora Realmente parece haver uma conscientização De que se nós não resolvemos a questão da educação Nós não vamos conseguir dar o salto em direção ao desenvolvimento Então, acho que ao mesmo tempo que o slogan aponta uma direção Nós estamos, enquanto educadores, cobrando que esse governo possa realmente dar sustentação concreta a esse slogan E para isso nós temos que fazer uma grande revolução na educação Nós temos que estar olhando e resolvendo todos os problemas que não foram resolvidos no século passado A questão de alfabetização, a questão das crianças na escola ainda, desde os quatro anos A qualidade da educação, o ensino médio, que é um grande desafio O nosso porcentual, aumentar o nosso percentual de alunos no ensino superior E nós temos que fazer isso ao mesmo tempo que nós temos que criar, refundar uma escola Mais compatível com os desafios do século XXI Ou seja, uma escola mais contemporânea Onde os jovens se interessem, fiquem motivados E saiam dessa escola formados para os desafios do século XXI Que são os desafios da sustentabilidade, da mobilidade urbana, da participação democrática, da diversidade cultural Então, é um enorme desafio, é uma grande revolução As metas da educação não vêm sendo cumpridas Está aí o recente atraso do repasse do Pronatec Outras vitrines de campanha, do governo, estão desabando Qual o futuro desse governo, Neca? Olha, é realmente irônico, né? Porque a Dilma falou do Pronatec A campanha inteira virou até motivo de graça Porque qualquer pergunta sobre educação, ela mencionava o Pronatec Se o Brasil é a prioridade de educação, é pátria educadora Como que nós vamos cortar 7 bilhões de orçamento? Não é que não tenha que cortar num momento de austeridade fiscal Mas não pode fazer um corte linear de 10% para todos os ministérios Porque não faz sentido nenhum E, de novo, não bate o discurso com a prática Eu acho que a gente tem que aguardar Mas não é aguardar passivamente Acho que nós temos que aguardar cobrando Aguardar mostrando qual é o caminho Porque nós sabemos o caminho da educação Nós já temos muitos estudos, muitos diagnósticos Acho que nós temos as universidades, muitas fundações, ONGs Que estão atuando na área de educação há muitos anos O atual ministro da educação, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes Passaram pelo Ministério da Educação nos últimos 20 anos Mercadante, Haddad, Tarso Genro, Cristóvão Buarque Paulo Renato, no governo do PSDB Qual deles entendia de fato de educação? Olha, eu acho que vários entendiam Vamos ser justos também, tá certo? Eu acho que entre Paulo Renato, sem dúvida Já tinha experiência de secretaria, reitor da Unicamp, tudo isso Acho que o Fernando Haddad entendia de educação O Cristóvão teve muitos problemas políticos, mas entendia de educação Mas eu acho que pode ser Eu acho que ainda temos que ver o que o ministro Cid Gomes Vem fazer nesse ministério Nós temos que também ter um certo distanciamento E saber reconhecer que ele teve um sucesso em Sobral Agora, Sobral não é o Brasil A realidade brasileira A realidade brasileira é completamente outra Então, ele não pode ter como referência Sobral Você viveu a experiência de coordenar o programa Primeiro do Eduardo Campos, depois da Marina Silva presidenciável Como foi essa experiência? O que você traz de legado dessa vivência de alguns meses em 2014? Olha, sem dúvida foi uma experiência riquíssima de um lado E foi muito bom Acho que o Brasil, como a gente sabe, perdeu muitíssimo Talvez tenha só percebido isso depois que ele morreu Mas então essa experiência de conhecê-lo e poder estar muito próximo dele Discutir as questões do programa com ele Porque ele lia linha por linha, fazia observações, tudo Então isso foi muito bom E depois participar, enfim, com a Marina Foi muito difícil Foi muito difícil, foi muito bom também Mas foi muito difícil Assumir, a Marina assumir aquela candidatura Uma semana depois da morte do Eduardo Aquela pressão Não tinha sido preparada para ser candidata Não tinha uma estrutura que desse conta Teve um momento que tentaram te desqualificar pessoalmente Você era filha de banqueiro Você era mulher rica que não entendia o povo Estava do lado contrário do que o PT em tese representaria O que você achou dessa desconstrução da campanha da Marina E dos ataques do PT, especificamente? Eu acho que foi uma, como foi falado, uma desconstrução da Marina Eu fui atingida pessoalmente também bastante E desconstrução é uma palavra bonita para falar Que foi um bombardeio, né? Um eufemismo de um baixo nível Em alguns momentos de um baixo nível muito grande Eu, assim, quer dizer O primeiro momento, quando eu vi A primeira opção da Dilma Que era o O Trabuco Eu não acreditava Falava, não, isso aqui é boato Porque não é possível Que quem falou o tempo todo dos banqueiros Está convidando um banqueiro Porque aí o PT vem Com uma certa Vontade Querendo dourar a pílula Dizendo que era bancário Uma pessoa que trabalhou a ver Fez uma carreira Obviamente com muitas ações O Bradesco Vira bancário Porque ele fez a Fefelete Aliás, eu também fiz Mas, enfim, eu acho que é uma ironia isso E mostra Mostra A mentira que foi feita durante a campanha Para dizer a palavra bem diretamente Você como educadora Sempre teve uma relação muito próxima com o PT E com os governos do PT Também Colaborou na campanha do Haddad Você se sentiu traída em algum momento? Eu acho que eu não me senti traída Mas eu me senti injustiçada Porque eu voltei muitas vezes no PT Na minha vida Diferentes Candidatos de diferentes cargos E tudo E tenho muitos amigos do PT Muitos Muitos amigos do PT Então, acho que foi isso Uma injustiça Meca, eu queria que você falasse um pouco Sobre o teu trabalho na Fundação Tide Setúbal No IDS Esse trabalho social que você tem Então Acho que eu estou ligada a três organizações O CEMPEC Que é um centro de educação e cultura O IDS Que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade E a Fundação Tide Setúbal Essas três organizações se conversam O CEMPEC é a mais antiga Já tem 28 anos E é mais onde tenho mesmo Essa trajetória Na área de educação O IDS É um trabalho que eu faço Que eu participo no Conselho A Marina fazia parte Foi o início Da minha aproximação com a Marina Foi no IDS Eu vejo como um trabalho realmente de futuro Onde a gente está Buscando essas duas linhas de atuação Democracia e sustentabilidade Acho que é para pensar o mundo para frente E a Fundação Tide Setúbal Eu criei com os meus irmãos em 2006 E tem um trabalho focado em desenvolvimento local Na periferia da cidade de São Paulo Néca A sustentabilidade é só uma palavra da moda Ah, eu acho que é cada vez Está ficando mais concreto, né Acho que nós paulistanos aqui Paulistas vivendo essa crise da água A eminência de uma crise de energia também Começa a ficar mais concreto Que nós temos que mudar A forma de lidar com os recursos naturais Que é preciso realmente Podermos estar pensando Em termos de sustentabilidade Para o planeta Para as próximas gerações E não é só uma questão de meio ambiente É que esses dois temas Energia e água Vai diretamente no meio ambiente Né Mas sustentabilidade é pensar Equidade, igualdade É pensar democracia Pensar eixos Que tragam uma sustentabilidade Para a nossa sociedade E para o planeta Obrigado pela presença Obrigada pela oportunidade Imagina que é isso Vou deixar com você Um exemplar da revista Política Democrática Que é da FAP Dá o apoio cultural Fundação Astrologia do Pernambuco Ao programa E agradecer mais uma vez A sua presença Obrigada a você A íntegra dessa entrevista Está disponível na internet No programadiferente.com A gente agradece